O que é isso? 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 Falso lenço? O que é isso? 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 O campo é grande. Sabedoria. Não pode entrar dormindo. É difícil pra caralho correr atrás ali. A gente já viu no jogo passado. Se entrar dormindo, o cara não vai perdoar não. Tem que se ligar. Tem que ser 90 minutos ligado, senão vai ficar difícil depois. Não é todo jogo que a gente vai conseguir, pô. Alegria que vai jogar. O Luiz Guilherme vai fechar pra gente. Só quero aleitar o que o professor já me falou na prevenção. A força do nosso grupo. Entrou 5, ajudou pra caralho. Nós vencemos um jogo muito importante. E hoje é mais um. Não quero saber que é parar de casa não. Nós vamos fazer valer o nosso jogo. Vamos nos empolver no provê. Atenção pra caralho. Que nós não sair vitorioso daqui hoje, rapaziada. Bora! 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 Bora!